Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e vocês já sabem como de costume que quando eu apareço por aqui de roupão, com a cara lavada e descavelada é que é vídeo de primeiras impressões de produtos cabelísticos e os produtos que eu vou mostrar hoje pra vocês, né, que eu vou testar pela primeira vez Calma aí que eu deixei a sacola aqui no chão, calma aí, calma aí E vamos testar hoje então a linha Cachos do Seu Jeito da Nieri Gold Eu recebi esse sacolão aqui da marca, olha o tamanho e tá bem pesada Mas nesse dia eu dar as minhas primeiras impressões, né, de eu começar a utilizar os produtos Vamos ver o que que temos aqui e quais as promessas também dos produtos Começando então com o shampoo, ah, uma coisa importante é que essa linha toda é de óleo de linhaça com manteiga de karité Aí aqui nós temos um shampoo de tratamento, aqui tá escrito que é limpeza delicada Que elimina resíduos sem ressecar caixos perfeitos do seu jeito Antissal, cabelos cacheados e crespos Aqui no shampoo e no condicionador não tem a lista de ingredientes Nos outros produtos eu já dei uma olhadinha e tem Mas o shampoo tá escrito aqui, ó, que é uma limpeza delicada E aí você fica, tá, limpeza delicada, seria liberado para low pool? Eu não achei em nenhum momento a Nieri dizendo se o shampoo era liberado para a técnica de low pool E se o condicionador também Eu perguntei para eles lá no Instagram, mas eles ainda não me responderam Então se já estiverem me respondendo até o final desse vídeo, né Ou melhor, até a edição, até o momento que eu for liberar esse vídeo Eu coloco aqui para vocês Mas então nós temos o shampoo da linha Temos aqui o condicionador da linha Que também tem óleo de linhaça, manteiga de karité Com promessa de hidratar e deixar os cachos macios e sem nós Em seguida nós temos a máscara que promete uma hidratação profunda Mas bem na frente tá escrito nutrição do poder que deixa os cachos super saudáveis Pra mim isso aqui é uma máscara de nutrição, não é uma máscara de hidratação Mas só experimentando mesmo pra gente saber os efeitos do produto E essa embalagem da máscara é de 1kg, que é bastante coisa Aqui na embalagem da máscara a gente já tem o passo a passo Já tem a lista de ingredientes também E aqui tem dizendo que a hidratação é profunda Prometendo uma definição, nutrição, emoliência, maciez, hidratação e desembaraço Pra finalizar nós temos o creme de pentear Que promete volume e definição ideal E o pudim de definição Que promete uma textura firme para definir mesmo os cachos A linha ainda conta com uma gelatina de volumão Textura levinha para volumão de respeito e menos frizz E um spray de day after revitalizador com hidratação diária Para cachos perfeitos do seu jeito Então pra ficar mais rápido aqui pra vocês E também na hora da edição, né? Porque afinal de contas quem edita sou eu Eu vou higienizar o meu cabelo, aplicar a máscara e condicionar Aí eu trago meu feedback pra vocês desses 3 produtos Pra gente poder finalizar finalmente os cabelos Então bora lá pro chuveiro Então bora lá pra vocês Então bora lá pra vocês Cabelos devidamente lavados E antes de eu dar o meu feedback pra vocês As minhas primeiras impressões sobre o shampoo, a máscara e o condicionador Que foram os produtos que eu utilizei até agora Eu quero comentar um pouquinho com vocês Sobre os benefícios da linhaça e da manteiga de karité Porque é importante a gente saber o motivo, né? De estar aplicando esses produtos no cabelo A linhaça, ela trata o couro cabeludo e regula as glândulas sebáceas Conferindo uma oleosidade saudável para os cabelos Sendo uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3 Oferecendo um crescimento capilar Nutrindo os folículos capilares e melhorando a elasticidade do fio Já a manteiga de karité ou karité, eu não sei como é que você pronuncia É indicada para cabelos ressecados, fracos, quebradiços e sem vida Proporcionando brilho, flexibilidade e maciez Além de proteger da radiação solar E pelo que eu estava pesquisando também Ambos os componentes vão ajudar na revitalização do couro cabeludo Vão ajudar a ter um couro cabeludo mais saudável Então eu diria que essa linha é um pouco mais hidratante Então você vai manter uma hidratação nos seus fios Pelo benefício dos dois E também ela vai ajudar no crescimento Porque uma vez que o seu couro cabeludo está saudável O seu couro cabeludo está em dia, está ok O cabelo vai crescer muito melhor E vai crescer de uma maneira muito mais saudável Então daí já temos pontos bem positivos Agora então, começando a falar para vocês sobre o shampoo Eu achei que é bem gostoso Eu fiquei bem surpresa Eu achei que é um shampoo bem hidratante, sabe? Eu não senti aquele barulhinho fazendo Quando o shampoo resseca muito o fio Acaba deixando aquela sensação, sabe? Parece que o cabelo vai ficar todo embaraçado Vai ficar todo esquisito E não, eu senti realmente que o meu cabelo ficou bem hidratado Já utilizando o shampoo Ele faz aquela quantidade normal de espuma que a gente está acostumado Realmente eu não sei se esse shampoo aqui é liberado Eu acredito que não é liberado Eu acho muito importante vir a composição dos produtos na embalagem E como vocês podem ver, né? Não temos a composição aqui Claro que você pode entrar no site da Liniere Em algum site que venda essa linha Para ficar olhando os ingredientes Mas eu não acho justo isso Porque quando você vai na loja Você quer, né? Pegar o produto ali na mão Eu acho que essa linha deve vender até em supermercado Você quer pegar o produto na mão E poder ler Muitas meninas que fazem a técnica de no-poo e low-poo Já identificam os componentes E aí quando pegam a embalagem Já conseguem identificar de cara se são liberados Se não temos os componentes aqui, como vamos saber, né? Antes de vir com a máscara no meu cabelo Eu mostrei pra vocês aí nas imagens Como é que estava o meu cabelo somente com o shampoo E ele estava, ele ficou um cabelo brilhoso Ele ficou um cabelo soltinho E não ficou embaraçado Mesmo só tendo aplicado o shampoo E aí na hora que eu fui aplicar a máscara, né? Ficou bem mais fácil Não teve tanta dificuldade assim Foi bem tranquilo A consistência da máscara é média Então não é aquela máscara super consistente Que quando você vira não derrama por nada Mas também não é aquela máscara super molinha Na própria embalagem Tá indicando aqui como modo de uso Que você pode deixar esse produto agindo no seu cabelo De 3 a 5 minutos Caso ele não esteja tão danificado E pra um resultado mais potente, né? Da máscara Você pode deixar de 10 a 15 minutos Eu deixei 30 minutos no meu cabelo E quando eu fui enxaguar esse produtinho aqui Eu não senti tanta diferença Eu achei que é uma máscara ok O meu cabelo ele ficou ok Não deixou ruim Mas também não teve nenhum resultado assim Surpreendente Uma maciez incrível E falando sobre o último produto utilizado até agora Nós temos o condicionador Que já identificamos o mesmo problema do shampoo Que é não ter a composição na embalagem Eu acho isso um grandissíssimo erro E a consistência do condicionador Eu achei bem parecida com a da máscara E o resultado também Pra mim eu poderia escolher ou um ou outro Eu acho que você não precisa aplicar os dois produtos no cabelo Porque pelo menos a máscara pra mim não fez tanta diferença assim Ela funcionou meio que como um condicionador E o condicionador também é aquele resultado bem mediano Não é o melhor condicionador que eu já usei Então assim, tanto a máscara quanto o condicionador Pra mim são produtos medianos E o que eu gostei mais assim, né? Dos três até agora Foi o shampoo A embalagem do shampoo vem 275ml E a embalagem do condicionador vem 175ml O que pra uma cachada eu acho meio engraçado isso Porque assim, eu costumo utilizar mais condicionador do que shampoo Comenta pra mim aqui embaixo O que que eu costumo acabar primeiro com você Se é o condicionador ou se é o shampoo Agora finalmente eu vou finalizar o meu cabelo E aí nas opções pra finalizar Nós temos o pudim de definição A gelatina de volumão e o creme de pentear Eu vou deixar todos eles com 250g E a Nieri diz que A gelatina e o pudim são sem parabenos, parafinas e silicone E o creme de pentear e o spray Que é aquele sprayzinho de day after que eu mostrei pra vocês Não contém parabeno nem óleo mineral Pra minha finalização eu costumo utilizar o creme de pentear E uma geléia, uma gelatina Então eu vou deixar o pudim de lado Até porque pelas instruções aqui do pudim Ele parece ser um ativador de cachos Porque tá indicando você utilizar junto com o creme de pentear Então eu vou deixar o pudim de lado E eu vou aplicar o creme de pentear e o gel, né? A gelatina Como eu costumo fazer com outros produtos finalizadores Parece molinho Ó, ele escorrega na mão E aí agora eu vou vir com a gelatina de volumão Eu vou colocar um pouquinho na palma da minha mão E eu vou espalhar no meu cabelo Porque é assim que eu costumo fazer Então eu vou colocar aqui Ela parece ser bem levinha Bem levinha Ela tem uma consistência de geleia mesmo Ela faz um pouquinho de teia E aí E aí E aí Voltei e agora já é outro dia, então eu estou no meu primeiríssimo day after e eu vou falar o que eu achei dos finalizadores que eu utilizei pra vocês. Lembrando que eu usei o creme de pentear e a gelatina, mas antes disso, não esquece do seu like que é muito importante. Esse tipo de vídeo, gente, dá um certo trabalho, sem contar que dessa vez eu lembrei de mostrar pra vocês como que é o day after. Então já senta o dedo no like se você gosta de primeiras impressões e rotina capilar. E falando sobre esses dois produtos aqui, eu só posso dizer pra vocês que eu amei. Olha o resultado do cabelo, mesmo no day after. Realmente eu fiquei bem surpresa. Foi o que eu mais gostei da linha toda, porque usando o shampoo, o creme, né, a máscara e o condicionador, eu não tava tão surpresa. Mas com esses dois produtos aqui, olha, gente, eu realmente, assim, ganhou meu coração. E é a primeira vez que eu gosto de finalizadores da Anieri. Eu quero muito testar somente o creme sozinho, né, porque ele é antifreeze, antipoluição e protetor térmico. Então ele já protege o cabelo, caso você venha a utilizar o secador. E ele é antifreeze, então eu quero ver como que esse antifreeze vai agir no meu cabelo, se realmente vai funcionar sozinho. E ele é um creme bem leve, a consistência. O que me surpreendeu, porque o meu cabelo, ele costuma gostar de um creme um pouquinho mais pesado. Eu não digo super amantegado, aquele creme pesadão, mas um pouquinho mais pesado, sabe? E ele é super leve e eu amei, sério, assim, gente, eu gostei bastante do resultado dele. Com a gelatina, que também, né, é um pouquinho mais levinha. O único problema é que é um creme de pentear com pouca quantidade, né, tem 250 gramas. Eu acho que não tem uma versão maior ainda. Então se você tem um cabelo comprido, acredito que não vai render muito, né? Já que ele tem uma consistência um pouco mais leve, às vezes você vai querer colocar um pouquinho mais pra dar um peso. Então vai ser um produto que vai acabar rápido, caso você tenha um cabelo grande. E a gelatina, eu também quero experimentar com outros cremes de pentear, pra ver se não vai causar falsa caspa ou alguma coisa assim. Sobre o pudim, eu ainda não utilizei ele, então é uma coisa aí que eu também quero testar. E aí eu conto pra vocês lá nas minhas redes sociais, então não deixem de me seguir. Facebook, Instagram, tudo patineves. E o spray de day after, eu não costumo revitalizar meu cabelo, gente. Eu não revitalizo meu cabelo. Ele dura bastante tempo e quando ele já começa a ficar um pouco mais bagunçado, eu vou lá e lavo. Então é um produto que eu não tenho aí na minha rotina, então eu não vou poder dar esse feedback pra vocês. Mas caso você já tenha testado o pudim, caso você já tenha testado o spray de day after, conta pra gente aqui embaixo. O último tópico que eu acho que é importante mencionar pra vocês é sobre a fragrância desses produtos. Eles têm o mesmo perfume, então todos os produtos têm a mesma fragrância. E é uma fragrância de produto pra cabelo barato. Não desmerecemos produtos pra cabelo mais em conta, mas é que eu acho que tem um cheiro bem específico, assim, sabe? Não é nada muito sofisticado. É um cheirinho, assim, meio adocicado. Cheirinho de produto pra cabelo mais em conta, tá? Eu vou deixar, vou definir ele bem assim. Me incomodou um pouco na hora de dormir, mas eu sou chata com fragrância, eu sou bem exigente. E também pode ser porque eu usei todos os produtos da linha, né? É a maior quantidade de produtos da linha. Então pode ser que o cheiro tenha ficado mais forte, tenha segurado mais no meu cabelo. Talvez se eu usar só os finalizadores, não fique tanto assim. Agora, se você já usou algum produto da linha Cachos do Seu Jeito, da Arielle, conta pra mim aqui embaixo qual dos produtos que você mais gostou. E se eu tivesse que recomendar algum produto pra vocês, seria o shampoo, o creme de pentear e a gelatina, com certeza. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Temos vídeos todas as quartas e domingos, às 7 horas da noite. E era isso pro vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!